Estamos aqui com o nosso amigo, provedor da Santa Casa, Zacarelli, no qual estamos trazendo uma ótima notícia para o município de Olímpia. São meio milhão, quinhentos mil reais através de uma emenda parlamentar destinada para a Santa Casa, através do nosso amigo, nosso provedor Zacarelli, que sempre está fazendo o melhor para os munícipes, o melhor para a saúde de Olímpia, juntamente com o prefeito Fernando Cunha. Muito obrigado, Zé Cocão. É uma honra, um prazer recebê-lo aqui, receber a equipe do deputado Daniel Soares, do União Brasil, deputado estadual, que nos concedeu, através da sua intermediação, uma verba que já está creditada nas contas da Santa Casa, de quinhentos mil reais. Mas, verba esta será utilizada para custeio. Dentro do plano de trabalho que nós fizemos, ela será utilizada para medicamentos, materiais e pagamento de médicos e UTI. Mais uma vez, muito obrigado. Essa verba vem num momento muito importante, muito difícil financeiramente que nós estamos atravessando. Muito obrigado, Zé Cocão. E transmita meus agradecimentos ao deputado estadual Daniel Soares. A gente que agradece. Estamos sempre aí à disposição, trabalhando sempre para toda a população de Olímpia e os dois distritos. Muito obrigado.